Olha aí, gente! Estou aqui com o Presidente. Vamos embarcar. A Marinha está fazendo exercício, não é isso, Presidente? Manda para dar um real de tiro em alto mar. Vamos dar uma olhada. Para mim, uma novidade também. Nunca tive essa oportunidade. Convidei alguns amigos para acompanhar esse exercício. Essa é a experiência magiana. Vamos lá! Vamos lá! Um abraço!